Fala galera! Super dica do PG aí pra vocês. Galera, hoje nós vamos falar um tema bacana, um tema que já tem muito tempo que a galera tem pedido aí pra gente detalhar com mais carinho. Hoje nós vamos falar, assim, sobre varas de pesca. Vou detalhar as varas todinhas, todinhas. Desde a vara de jampinjig pra vara de pincho, pra vara de pincho, tanto vara de pincho pra mangue, vara de pincho pra costeira, vara de pincho pra tucunaré azul e amarelo, vara de pincho pra tucunaré na Amazonas. Então eu vou dar um detalhe legal aí, várias, inclusive umas varas que a gente tem na lista que são maravilhosas, mas aí fica em segredo pra vocês. Então, tudo. Vara de jampinjig, eu vou detalhar pra vocês, vou mostrar as diferentes varas que servem pras diferentes modalidades de pesca. Hoje vocês vão parar com a dúvida que vocês têm. Que vara que eu uso, Patrício? Eu tô indo pescar tucunaré azul no Lago do Peixe. Que vara que eu uso? Você vai saber hoje. Hoje eu tô indo pescar robalo no mangue em São Sebastião, em Santos, em Bertioga. Eu ia falar moebo, olha só. Em Bertioga. Vou pegar o robalo em Bertioga. E aí, que vara que eu uso, Patrício? Hoje você vai saber, valeu? Mas antes de começar o vídeo, já desce a barra de enrolamento aí. Quem não é inscrito, já se inscreve, já dá um joinha aí pra gente, pra ajudar a divulgar o vídeo, que esse vídeo aí precisa bombar, porque é uma dúvida que muito pescador tem. Bora lá, pessoal? Bom, então vamos lá, pescador. Eu tô com uma quantidade de vara bem grande aqui, pra tentar sanar aí o problema. Que vara eu uso, Patrício, pra pescar isso? Que vara eu uso pra pescar isso? Eu não vou falar de todos os tipos de pescaria, tá? Eu vou falar especificamente de pescaria de tucunaréz e pescarias de robalos, ou também serve pra traíras e black bass, tá? Não vou falar de pesqueiro, não vou falar de alto mar, daí já são outros tipos de vara, de repente faz mais pra frente mais um outro vídeo, até conseguir englobar tudo isso. Se for fazer um vídeo pra falar de todas as pescarias, de tudo quanto é tipo de peixe, elas vão ficar aqui falando pelo menos umas 10 horas. Aí não dá, ninguém vai nem assistir esse vídeo. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Vara pra Jampingi, tá? Vara pra Jampingi, no meu ponto de vista, eu respeito, cada um tem sua experiência como pescador, no meu ponto de vista, eu gosto, eu digo assim, Jampingi, pessoal, quando eu falo Jampingi, eu falo os modelos de pindoca, tá? Eu não tô falando dos modelos de Jampingi aí, por exemplo, Jampingis pra alto mar, pra parcéis, trabalhados aí na vertical. Tô falando especificamente pra Jampingis, trabalhados aí na pindoca. O que seria pindoca? Pra galera que não sabe o que é pindoca, seria aí o trabalho que você faz no teu Jampingi, de forma que ele fica quicando no chão. Então ele tá sempre em contato com o chão, ele fica tchuc, tchuc, bate no chão. O chão tá aqui, né? Tchuc, tchuc, tchuc. Então, várias que eu gosto pra trabalhar com Jampingi, tá? Eu trouxe aqui dois modelos pra vocês. Ambos são modelos da Lisa de Fitch, são várias maciças, porém leves. São várias duas partes, tá? Com a emenda em carbono, não tem aquele tubo ferro, onde você tem uma emenda mais moderna. Essa aqui é o modelo 12 libras, 1,50m. E essa outra aqui, que eu vou já abrir, aí eu vou falar porquê de duas varas, é o modelo 1,65m de 17 libras. Então, vamos lá. Se eu for pescar, tem aqui as duas varas, né? Não sei, não vai pegar ela inteira pra você, mas se eu for usar pindoca pra dentro do canal, geralmente você tem a intenção aí de pegar uns peixes, você acaba tendo a probabilidade de pegar peixes menores, roubá-los menores, também serve pra Tucumarés, também serve aí pra Blackness, mas trabalho de jampenjig, não tô falando soft, não tô falando jampenjig reto, só jampenjig. Eu gosto de uma vara um pouquinho mais mole, então gosto desse modelo aqui, carbono maciço, só que modelo um pouco mais moderno, mais levezinha, pra não ficar pesado pra você, e mais mole. Por quê? Porque ela dá um trabalho, o jampenjig vai piocar no chão, vai bater no chão, e ele sobe e desce, faz isso. Só que quando a vara é um pouco mais mole, muitas vezes, se o jampenjig é algímpico, o jampenjig me dê qualidade, quando a vara é um pouco mais mole, ele dá um trabalho na subida, porque a descida é sempre igual, ele desce assim, de acordo com o peso e tudo mais, mas a subida ele pode dar uma trabalhadinha, e a vara mole te dá uma característica do trabalho melhor. Por que dois modelos? A de 12 eu uso pra dentro do estuário, ou pra Tucumarés, onde você sabe que são Tucumarés menores, 1 kg, 2 kg, é mais interessante. E o tamanho do teu jampenjig? Jampenjig é de 12 gramas, jampenjig de tamanhos mais leves, 12 gramas, 8 gramas, 14 gramas, tá bom? Quando você vai trabalhar em pontos mais fundos, com jampenjigs um pouquinho maiores, aí na faixa de 20 a 36 gramas, mais ou menos, 36 já é até um exagero, mas também tem 30 gramas, 23, 20, 23, 26 gramas, os modelos tipo sapinho ou peixinho, aí eu gosto mais dessa aqui, 17 libras, ela é um pouquinho maior, me dá uma alavanca melhor para peixes maiores, mas também tem a mesma característica, vara maciça de carbono, com ação média. Então, pra posteira também, eu gosto mais dessa daqui. Tem a condição, uma probabilidade de pegar um peixe maior, então fica aí, várias pra jampenjig, no meu ponto de vista, respeito dos outros pontos de vista, várias maciças de carbonos, mais modernas, não tão pesadas bem, né, vizinhas, mas de maciças, ação média. Aí você tem uma 12 libras, 12 libras para dentro do estuário, uma 17 ou até 20 libras, para de repente, para os lugares mais fundos, com jampenjigs um pouquinho mais pesados, para o trabalho de um peixe maior. Certo? Agora vamos partir aqui, para os jig heads. Nós estamos falando de pescaria de funga, então vamos aproveitar e falar aqui, dos jig heads. Nós temos aqui, dois modelinhos também, tá bom? Então você tem aqui uma vara da WJB Custom, uma vara customizada, essa aqui do meu amigo, Rivaldo Ribas, tá? Você tem aqui um blank da Lame Glass, é uma vara 6C's, é legal que a vara do Jampenjig, jig head, ela seja mais comprida mesmo, tá? Até porque, uma alavanca maior, você consegue fazer um trabalho angulado melhor, é bom que você tenha aí, uns passadores menores, passadores tipo micro, para você ter um contato melhor da linha aqui, te dar uma sensibilidade melhor, e a vara ser um pouco mais comprida mesmo. Essa aqui, ó, é uma vara 14 libras, 6.6 pés, é esse blank da Lame Glass, e a ação, a ação é importantíssima, que a ação, para a vara de jig head, seja extra rápida, tá? Extra rápida. Porque o camarão, naturalmente, ele nada meio que pulando, assim, tá? Para imitar isso, não é legal uma vara mais mole, onde ele vai fazer isso aqui, não, ele vai fazer isso aqui mesmo, ele vai descer. Então, é legal, diferente do Jampenjig, é legal uma vara mais rapidinha, até porque a vara mais rápida, com os microspassadores, te dá uma sensibilidade melhor, para você sentir, imaginar, o que que está se passando, no fundo, uma vez, que é uma pescaria, que você não vê a isca, é como você vê televisão, e ouvir rádio, assiste uma partida de futebol, na televisão, agora, ouve uma partida de futebol no rádio, você fica imaginando, o cara fala, é a mesma coisa, você está imaginando, agora está passando na terra, agora batendo uma pedra, agora vai assim, se uma vara te dá uma sensibilidade, tem essas características, que eu estou te falando, te dá uma sensibilidade, que você consegue, entender, o que que está se passando, com a isca, lá embaixo, lembrando que, quando o peixe pegar, a fisicada tem que ser rápida, pode demorar, é uma isca, de silicone, de borracha, ou de plástico de sol, o peixe não vai ficar com aquilo, muito tempo na boca, ele vai cuspir, então a fisicada tem que ser rápida, essa aqui, 12 libras, ideal para dentro do estuário, funciona a mesma coisa, que eu disse rapidinho, essa aqui, para dentro do estuário, lugares onde você tem peixes, um pouco menor, aí vai legal, essa outra aqui, uma vara com as mesmas características, só que uma vara de 17 libras, tá bom? Então é as mesmas características, extra rápida, 6.6 pés, mesma coisa, essa é uma Shimano Claros, uma vara um pouquinho mais pesada que aquela, mas também é 17 libras, aí eu usaria essa aqui, essa é uma rápida também, 6.6 pés, 17 libras, eu usaria essa vara aqui, por exemplo, mais para costeira, mais para costeira, para barra, lugares onde você tem que usar gig heads, um pouco mais fundos, então serve a mesma coisa, só a característica da vara, que é diferente, para o JPG, e para o gig head. Então, agora vamos lá, para as opções de pincho, para as opções de pincho, vou mostrar 3 opções de pincho para vocês aqui, que eu gosto demais, que são as varas que a gente desenvolveu aqui mesmo, então são varas que desenvolvidas, tanto por mim, quanto por rival do Rivas, em parceria com a Alisa de Fiche. É uma varas conhecidas, a gente tem falado bastante delas no mercado, essa aqui, uma vara modelo Angler, uma vara espetacular, tem aí o review dela, não vou falar todas as características dela, nem desenvolver a vara, se você quiser, tem um vídeo aqui mostrando. Essa aqui, 25 libras, tamanho 5.8, é uma vara legal para você fazer pincho, trabalhar as aras, trabalhar sticks, trabalhar iscas de meia água, para Tucundanés Assuz, ou para pescaria de mar, dourados, prejerelas, pescaria de xarelos, xareletes, peixes de grande porte, tá bom? Peixes brutos de grande porte. Essa aqui vai e vai muito legal. Essa aqui é uma vara de 25 libras, tamanho 5.8, arremessa de 1 quarto, a meio ós, ação rápida. Essa vara aqui é um espetáculo. Para você fazer esses tipos de pescaireira que eu te falei, vai e vai legal. Não quer essa aqui? O salto vai perdendo. Mas não quer essa aqui? Você pode procurar uma vara com essas características. Pode ser até um pouquinho mais comprida, dependendo de onde você vai pescar, se for a sul, alguma coisa assim. Se for um ponto aí, parede humano que você sabe que tem robalos aí, grandes, acima de 6 quilos, 7, 8 quilos, essa aqui também vai muito bem, mas aí não é legal você usar ela tão grande assim, o tamanho de 5.8 vai melhor. Certo? Então essa aqui é para esse tipo de pescaria. Aí você tem aqui ó, a opção 17 libras. É a mesma configuração, ação rápida, o tamanho dessa aqui é 5.6, tá? Mas é a vara que eu indico para você que vai ver pescarias, por exemplo, de robalos, de tucunareias, de traíras, mas de um peixe aí de tamanho pé, porte médio, digamos assim, tá? Você pode fazer pescarias de xarel, de galo, da costeira, espumeira, né? Uma risquinha tipo a iron, por exemplo, vai bem também, tá? Então é esse tipo de... Pode pescar pincho no mangue também, para roubá-los. Pode pescar tucunareias azuis e amarelos de todos os tamanhos. É uma vara que ela é de 17 libras, mas o blank dela é um blank muito bacana, e é muito, mas muito, mas muito, muito levinha. A vara que vale muito a pena, 17 libras, tá? Configuração espetacular, 5.6 pés, ação rápida. Para tudo isso que eu te falei, essa vara aqui vai legal, pra pincho, para pra pincho, tá bom? Aí você tem aqui mais uma opção, que seria o meu xodó, a vara que eu gosto demais, para pescaria aí, de tucunareias azuis e de corais amarelos, de traíras, de black bass, por quê? Porque ela te dá uma esportividade mais bacana. É uma vara de 12 libras, um blank muito bom, 5.6 pés, arremessa 1 oitavo a 3 oitavo, ação rápida. O que vai mudar dessa aqui pra outra, é a questão do tamanho da isca que você vai usar. Você vai usar uma isca aí de 9 centímetros, 10 centímetros, é legal você usar de 17, porque ela tem um creche um pouco maior. Vai usar isquinhas aí de 6 centímetros, geralmente de 6 a 9 centímetros, pela base de peso da isca aí, variando em 1 oitavo a 3 oitavo de oce, aí você vai usar essa aqui. Se é a isca tua caindo nessa faixa, essa aqui é muito bacana. Essa vara aqui te dá uma esportividade muito perfeita, o trabalho dela te dá um trabalho de stick e de zara muitíssimo bom, principalmente stick para roubá-la. Ela foi feita, eu desenvolvi essa vara pra isso. Então é muito bacana. Então fica aí o tamanho dela, 5.6, 12 libras, ação rápida, 1 oitavo a 3 oitavos de oce. Então basicamente eu te mostrei varas pra pescaria de pincho de 12 libras, de 17 libras, de 25 libras. Mostrei pra vocês varas pra jig head de 14 libras, de 16 libras, e os tamanhos corretos, em torno de 6 a 6.6 pés, e mostrei as varas corretas pra você trabalhar aí nas pindocas com os jumping jig, seja ele sapinho, seja ele peixinho, modelo slim, alguma coisa assim. Certo? Espero que vocês aproveitem as informações. Valeu, pessoal! Galera, galera, galera! É isso aí, pescador! Espero que você tenha gostado. Eu detalhei pra vocês tudo que eu, pelo menos eu sei, claro que tem muita gente aí que pode, de repente, ter outras opiniões, e é salutar que tem outras opiniões também. Não quero ser, de forma nenhuma, o dono da razão. Coloquei pra vocês, realmente, o que eu tenho experiência, e o que, pra mim, realmente funciona melhor ao longo de tantos anos aí, pescando. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado de todo o vídeo que a gente fez com muito carinho aqui pra vocês. Quem ainda não é inscrito, de repente, chegou no canal aí através desse vídeo, já desce a barra de enrolamento aí, se inscreve, tem uma multasão grande aí, inscrevesse, se inscreve no canal, e se puder, dá aquele joia pra gente. Se você gostou do vídeo, dá aquele joia. Isso mostra pro YouTube que o vídeo é bom, e eles divulgam mais um vídeo. E outra coisa, mostra pra gente que você tá gostando do conteúdo. Porque se você não estiver gostando, a gente tem que mudar um pouquinho a rota aí, tá bom? Um abração pra vocês, bora pescar, pessoal, bora pescar, bora, valeu! Tchau, 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 tchau! E aí, tchau, 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 tchau! Tchau.